Olá, Vascaíno! Tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. É, hoje é um vídeo feliz, né? O vídeo de ressaca, o vídeo do pós-jogo, né? Um vídeo de felicidade. O Vasco venceu em seu januário ontem, em partida vaga pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, de virada, 2x1. O Vascão meteu 2x1 o Atlético Paranaense e agora o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Excelente colocação. Vasco mostrando que o importante é olhar pra cima, não tem que olhar pra baixo. O Vasco hoje mira uma pré-Libertadores, quem sabe até uma Libertadores, né? Até porque a Libertadores com uma pré, o G6 pode virar G8. E aí nós estamos dentro já. Hoje nós já estaríamos dentro da pré se virar G8, né? E nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o jogo que aconteceu ontem, né? O Vasco não jogou tão bem assim, o Vasco não foi tão legal. Mas vamos falar do que aconteceu, da mudança tática do Rafael Paiva. Ele deu uma acertada ontem. Ele que vinha errando nos últimos jogos, nas substituições, e principalmente na forma do time jogar, ele deu uma mexida no vestiário ontem do Vasco, que mudou um pouco o jogo. E durante o segundo tempo ele fez uma alteração que eu acho que foi fundamental pra virada da partida. Vamos falar sobre isso. Mas antes, eu já pedi pra que você deixe seu like aqui nesse vídeo, o joinha, né? O like, ele é muito importante pra gente. Por quê? Porque o YouTube só começa a mostrar o vídeo pra outros vascaínos depois que ele entende que o vídeo é relevante. Ele só começa a entender que o vídeo é relevante depois de uma quantidade tal de likes. A gente não sabe que quantidade de likes é esse que ele precisa, qual o número de likes que ele precisa pra entender que o vídeo é relevante. Então, por causa disso que a gente pede, deixa seu like aí, isso ajuda o canal, é de graça, não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho. Então, deixa seu like aí, vai ajudar bastante a gente. E também, dizer que se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, cara. E aí, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. Olha, tem vídeo novo lá no canal Gigante Vascaíno. Você vem aqui e assiste com a gente, tá bom? Vamos falar sobre o jogo de ontem. Vasco 2, Atlético Paraná e S1. Mas antes, deixa eu falar uma promoção que nós estamos lançando aqui, né? A promoção no LivePix. O LivePix tá voltando, mas não como doação agora. Agora com uma campanha de uma rifa. Vamos fazer uma rifa. Vai ser uma rifa online, né? Vamos fazer uma rifa de uma camisa oficial do Vasco, né? Se entregue direto pra você aí, com frete pago, tudo pago. Como é que vai ser isso? Vai ser um sorteio, vai ser feito não por número, mas por nome. E que nome é esse? O seu nome. Por isso que o LivePix é importante. Você vai fazer o LivePix, e lá você vai colocar o seu nome. Precisa ser o nome completo. Bota o primeiro e o segundo nome, e o número do seu WhatsApp, com o DDD. Rio de Janeiro é 21. A gente vai botar lá, 21, lá, 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 lá. Por quê? Todo mundo que fizer vai ser chamado por um grupo de WhatsApp especial dessa rifa, né? E nós vamos sortear, a ideia é sortear no final de setembro, ou quando fizer o valor de 1.500 reais. Se fizer 1.500 reais antes de 30 de setembro, a gente sorteia a camisa, tá? E quanto é que é a rifa? A rifa é 5 reais. 5 reais você participa da rifa. Ah, mas eu quero fazer... Eu posso fazer 10 reais. 10 reais você entra com duas vezes com o seu nome na lista da rifa. Então, quanto mais vezes você tiver na lista, ou seja, quanto mais entradas você tiver na lista, quanto mais vezes o seu nome aparecer na lista, maiores são as suas chances. Ah, eu fiz 100 reais. Poxa, 100 reais você tem 20 vezes o seu nome na lista. A gente vai fazer através de um aplicativo de sorteio, né, que tem na internet. A gente vai baixar, vai fazer um aplicativo de sorteio, vamos gravar isso e vai... Todo mundo vai ser uma coisa bem transparente. Todo mundo vai ver o nome que vai ser sorteado, tá bom? Então, começa aí, ó. Tá aparecendo agora na tela aí já o QR Code. O QR Code, você vai escanear o QR Code, vai sair nesse site, no site do LivePix, onde você vai colocar o seu nome, o número do seu telefone, e aí você vai clicar em... o valor, vai colocar o valor que você quer colocar. Vai colocar 10 reais. Não tem problema. Vou botar lá 10 reais e apertar enviar. Quando você apertar enviar, vai aparecer a opção do copia, e cola, né, ou do QR Code para você fazer o pagamento no seu banco. Escolhe a opção lá, copia e cola, por exemplo, copia e cola, abre o aplicativo do seu banco, e aí sim você faz o Pix para o... a Vpix, tá bom? Isso vai ajudar muito o nosso canal. Essa verba é para que a gente possa comprar mais equipamentos. A gente precisa comprar dois rebatedores de luz, precisa comprar um... um laptop, precisamos comprar alguns equipamentos. A gente quer começar a fazer live aqui no canal. A gente precisa investir, e a melhor forma desses investimentos acontecerem é vocês nos ajudando. Tá legal? Dito isso, vamos ao assunto do vídeo. É, vamos falar do jogo, né, depois aí desse recado do LivePix. Pô, gente, colabora com o LivePix, cara. Vamos participar. Pô, tá meio devagar o LivePix, cara. Vamos lá, vamos sortear logo essa camisa. Vamos fazer a camisa aí oficial do Vasco, camisa número 1 do Vasco, por apenas 5 reais, cara. Participa aí do sorteio. Vai ser bem legal aí, participa do LivePix aí. Mas vamos falar do jogo. O jogo, ontem foi um jogo bem difícil, mostrou que vai ser um jogo complicado, da Copa do Brasil vai ser um outro jogo complicado, vai ser um jogo bem estranho, né, vai ser um jogo pegado, né, ontem o jogo já foi muito pegado, principalmente no segundo tempo, mas o Vasco mostrou uma disposição, principalmente no segundo tempo, que há muito a gente não via, né, o Vasco não tava bem, não tava bem organizado, não era o Vasco daquele jogo com o Fluminense, não era, o Vasco não conseguiu ainda repetir aquela atuação, mas era um Vasco com muita disposição, um Vasco que mostrou que quer brigar por coisas maiores. E o Vasco veio pro segundo tempo bem diferente. O primeiro tempo que o Vasco meio modorrento, meio lento, meio devagar, algumas peças não estavam encaixando, o João Vitor bem torto, jogando com o zagueiro esquerdo, não tava legal. O Matheus Carvalho vem caindo, né, vem fazendo partidas ruins, e ontem foi mais uma partida, acho que ontem o Matheus Carvalho foi o pior do time, durante o jogo todo, não gostei dele errando passes bobo, passes de dois metros, de um metro, ele errando passes, entregando bola pro adversário, dando o bote errado, chegando atrasado, dando distância na marcação. Olha, o Matheus Carvalho não tá numa fase boa, o problema é que você não tem quem colocar, vai colocar quem? Souza não aguenta jogar. O Esforza, se o Matheus Carvalho tá pegando a distância, não tá pegando bem, o Esforza não vai pegar. Então, o Esforza você tem a melhora do passe, né, você tem a saída de bola melhor, ele tem uma distribuição de jogo melhor, ele toca melhor na bola, ele joga melhor o futebol, mas ele não combate. Então, pra primeiro volante ali, não vejo o Esforza sendo substituído. É o problema do elenco curto. Mas o Vasco fez um primeiro tempo ruim. O atleta paranaense conseguiu pressionar o Vasco, fez pressão alta, colocou mais gente na linha de ataque, o Vasco não conseguia sair tocando, tinha que sair com o bico, o Vasco não jogou bem no primeiro tempo, tomou aquele gol, mas não acontece, né, faz parte do jogo, uma jogada dos carros, os carros conseguiram fazer o gol, mas isso é porque o Vasco não pressionava, o Vasco não mostrava a força de ser mandante, o Vasco não conseguia jogar. O Paia, tecnicamente, ruim no jogo ontem, né, o Paia não tava bem no jogo, principalmente no primeiro tempo, o Paia não jogou um bom jogo, mas no segundo tempo, não é melhor. Agora é claro que a bola cai nele, ele tá solto, ele vai fazer uma jogada interessante, porque ele é diferente, ele tem um toque refinado, mas ele tava errando, a gente falava, o Paia não tava bem tecnicamente, não tava bem tecnicamente, pro padrão Paia, né, mas ele fez algumas jogadas interessantes ali e tal, mas o Vasco não tava bem no primeiro tempo. Saiu o perdão de 1 a 0, o Vasco volta pro segundo tempo com uma substituição, o Paiva tirou o Adson, e botou o Rayan, falei, pô, não entendi muito bem porque que ele fez isso, já que o Adson é o motor do time. Aí eu falei pro meu filho, falei, pô, só se ele, se o Adson tá sentindo. E foi o que ele falou na coletiva, que o Adson vem jogando com uma dor na canela, e às vezes ele consegue suportar o jogo todo, às vezes não consegue. E ontem foi isso, no testiário ele já não tava conseguindo pisar direito, precisava fazer um gelo, e ele tirou o Adson e botou o Rayan, que novamente entrou bem. O Rayan, desde o jogo do Fluminense, que ele vem entrando bem. Ele entrou bem contra o Fluminense, com disposição, fez o gol lá em Criciúma, ontem entrou bem novamente, né. Quem diria que alguém ia contar pra mim assim? Eu não iria acreditar, se alguém chegasse pra mim, falasse antes do jogo de ontem, falasse pra mim, olha, eu sonhei que o Rayan ia roubar uma bola no meio de campo, vai puxar um contra-ataque, vai ganhar uma bola na força, na sua disposição física, vai puxar um contra-ataque com velocidade, vai dividir com um cara no chão, vai continuar em pé, vai tocar pro Emerson Rodrigues, que vai invadir a área, vai dar um tipo de corpo espetacular no zagueiro, e vai dar um tapa no cantinho, alamece, e vai fazer o gol. Eu ia falar, pô, cara, isso aí é sonho mesmo, ele sonhou muito, pô, tá sonhando muito mesmo, porque ainda acreditava o negócio desse, mas não é que isso aconteceu, rapaz. O Rayan, novamente, puxou um contra-ataque com força, mostrando a sua disposição física, impondo a sua força física, dividiu no chão, o cara entrou pra quebrar ele, dividiu no chão, a bola sobrou pra ele, ele continuou, meio desequilibrado, abriu na esquerda pro Emerson Rodrigues, na hora eu ia pedir pro Emerson Rodrigues, eu gritei, toca, volta, devolve pro Rayan, que o Rayan tava entrando solto, Emerson Rodrigues encarou, falei, ai meu Deus do céu, vai fazer besteira, mas não, deu um dívida de corpo, deu uma sassaricada na frente do Thiago Heleno, cortou pra dentro, deu um tapa, que foi a bola, foi na bochecha da rede, ali o goleiro não pega, realmente ali o goleiro não pega, excelente gol do Emerson Rodrigues, que não vinha fazendo um bom jogo, não vinha fazendo um bom jogo, ele tem assim, ele tem muita disposição, ele é um cara que se doa muito, mas eu não vi nada nele, agora fez o gol, e fez um golaço, não foi só um gol, foi um golaço, e aí você tem que tirar o chapéu pro cara, mas durante o jogo, durante a partida, várias jogadas no Emerson Rodrigues, que morreram, por falta de qualidade técnica, tem uma jogada no primeiro tempo, que o País dá uma bola pra ele, assim, o País chega um pouco ao fundo, o País é o Piton, agora eu tô lembrando, toca a bola assim pra ele, ele tá na entrada da área, ali na meia esquerda, ali no bico da grande área, ele não sabe o que ele vai fazer com a bola, ele fica parado, e aí ele resolve dar um corte pra linha de fundo, e aí ele balança o corpo, o marcador chega a tempo, ele balança o corpo, e acabou que ele sai com o bole e tudo, não tem sentido nenhum, não cruzou, não chutou, ele tava sozinho, ele podia ter invadido a área, cortado pra dentro, chutado, já que a perna boa dele é, a direita, ele joga a perna invertida, ou então ele podia ter cortado pra dentro, colocado na cabeça do Verrete, o cara não teve ideia do que ia fazer, ele não sabe nem no time que ele está, ele tá num time que tem um centroavante, que o cara é craquinho na cabeça, o cara é nota 10 na cabeça, não sabe o que vai fazer, tu tá no bico da área, bota a bola do cara, não deixa ele se virar, mas dá a bola pro cara, dá a bola pro cara que decide, tu tá perdendo de 1 a 0, no bico da grande área, sozinho, final do primeiro tempo, olha o Emerson Rodrigues, pra mim ele continua devendo, mas fez o gol, e eu sou grato ao cara, gol e um golaço, tem que tirar o chapéu pro cara, fez um golaço, não sei se ele vai conseguir fazer outro assim na vida dele, mas foi um golaço, ele deu uma requebrada na frente do Thiago Heleno, cortou pra dentro, e bateu de chapa no cantinho, a bola bateu lá na bochecha da rede, ali é indefensável, quando a bola vai ali, é um ângulo que o goleiro não consegue pegar, aquele cantinho ali não consegue pegar, olha, belo gol do Emerson Rodrigues, parabéns a ele, mas pra mim tá devendo, não é jogador pra jogar, pra mim ainda não é jogador pra jogar no Vasco, não sei vocês, eu não fico tão empolgado assim, claro, fiquei empolgado pelo gol, gostei do gol, gritei, comemorei, mas não acho que tem que entrar na fila do perdão pro Emerson Rodrigues, porque até agora eu não vi ele fazer nada além do gol, mas foi o gol, e foi um gol importante pra gente, muito importante pra gente, valeu muito Emerson Rodrigues, muito obrigado Emerson Rodrigues, mas, pode ser que venha ajudar, acho que é um cara que pode ajudar no elenco, mas não pode ser titulado o Vasco, não dá pra ele não, eu acho, é o que eu tô vendo, né, ontem teve um jogo inteiro pro cara, e ele não conseguiu, ainda saiu estenuado, né, saiu com câimbra, saiu cansado, ok, não tem jeito, né, o cara, ele correu realmente muito, ele correu, voltou, fechou espaços, ele fez mais do que o David faz ali, de voltar espaços, o David é mais forte, né, mas os dois tem dificuldade com, com uma coisa chamada bola, a bola é uma dificuldade pra esses dois, tanto pro David como pro Emerson Rodrigues, ele também fez um golaço lá com o Criciúma, mas também se enrola com a bola, a bola vai correr, a bola fica pra trás, ele passa, a bola fica pererecando na perna dele, é, jogador de qualidade mediana, mas, tudo bem, tá lá, faz parte aí, vamos até o final do ano, pelo menos com esses caras, né, mas, feito isso, o Vasco começou uma pressão violenta, em cima do Atleta de Paranense, o Vasco com uma garra, dando carrinho, o Hugo Moura jogando muito, querendo, acho que mostrar pro ex-clube, que a saída dele foi injusta, né, o cara marcando, distribuindo, é, brigando, dividindo todas, na bola, o Matheus Carvalho destoando, mas o, o Hugo Moura brigando mais, e aí vem a grande jogada do Rafael Paiva, porque o Vasco empatou o jogo 1x1, mas, aliás, um pouco antes do Vasco empatar o jogo de 1x1, o João Vitor, como zagueiro, tava se enrolando ali pra esquerda, errou o espaço, errou umas viradas, porque ele tem que virar o corpo todo, pra dar de direita, ele não abre o jogo pro Piton, ele não sabe fazer isso, ele não tem a perna esquerda, e aí ele com a perna direita, por dentro não dá, então ele tem que virar o jogo pra direita, então ele vira o corpo todo, e vai dar de chapa, e ele errou duas cruzadas de bola, eu tava vendo a hora que o Atleta de Paranense ia pegar, e ia matar o jogo, fazer um 2x0, e o, o erro dentro do João Vitor, falei, pô, o João Vitor não tá bem, porque ele não tá bem posicionado ali na esquerda, não é a vez dele, não é a dele, não joga ali, e aí o Paiva sacou, e aí o que o Paiva fez? O Paiva trouxe o Maicon, pro meio, da zaga, trouxe o João Vitor, pra voltar pra jogar pela direita, e trouxe o Matheus Carvalho pra trás, o Paiva ficou ali com 3 zagueiros, com isso ele liberou o Hugo Moura, deixou o Hugo Moura aqui flutuando na frente, liberou o Paella, liberou o Rayan, aí o Rayan e o Emerson Rodrigues, não precisavam mais voltar, porque quem voltava era o Paulo Henrique, o Piton e encontrava quem? De um lado encontrava o João Vitor, do outro lado encontrava o Matheus Carvalho, ele fez um 3 zagueiros ali, olha, bem legal o que o Paiva fez, ele fez isso durante o jogo, ele não voltou pro segundo tempo assim, ele viu que o João Vitor não tava bem ali pela esquerda, que ia entregar a paçoca, e ele altera, ele faz essa alteração durante o segundo tempo, antes do Vasco fazer 1x0, ele bota o João Vitor lá na direita, traz o Maicon pro meio, e traz o Matheus Carvalho, que tem a perna esquerda, pra jogar aqui de terceiro zagueiro, o Matheus Carvalho melhorou no jogo, porque teve que correr uma região menor, tomou conta de uma região menor, e ali ele se sentiu acho que mais confortável, ele melhorou, o Hugo Moura parou de querer dar pique lá na lateral direita, não precisava mais fazer isso, começou a pisar mais na área, o Moura começou a chegar na meia-lu, porque o Vasco começou a pressionar, 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 esses três zagueiros começaram a dar um passo pra frente, começaram a chegar na linha de campo, com isso o Hugo Moura foi até a meia-lua, o Hugo Moura chegava na meia-lua, e aí o Vasco tem um lance do cruzamento, que o Verrete pra mim não participa, depois eu vou falar de um outro lance contra o Vasco, que eles deram um gol, pra mim o Verrete não participa, o Verrete vê que a bola vem alta, o Verrete olha, a bola vem alta, ele vira o corpo, e o Thiago Heleno dá naquela bola, porque ele é ruim, ele é um zagueiro ruim, e ele dá um picotado na bola pra trás, a bola sobe pro Hugo Moura que bate, o Hugo Moura tá na área na lateral direita, invadindo como um ponta direita aliás, a lateral ele tem que estar mais aberto, ele tá entrando na diagonal ali, com uma meia-direita, como um ponta, ele bate cruzado, a bola bate no chão e entra, o golaço do Hugo Moura, o golaço do Vasco, mas aí entra o Vasco, entra aquela má vontade com o Vasco, aquela senhora que tá lá no VAR, que esqueci até o nome dela, que geralmente ela gosta de participar quando tem jogo, ela chama o árbitro, e o árbitro induzido pelo pensamento do VAR, anulou o gol do Vasco, se você lembrar, dizendo que o Verrete tava impedido, ele tava impedido realmente, e que ele participou ativamente no lance, ele não participou não, ele não pula na bola, ele não encosta no Thiago Heleno, o Thiago Heleno foi na bola porque ele ia em qualquer bola, e ele errou porque ele errou, porque ele errou, é o problema técnico dele, que ele cabeceou pra trás, ele cabeceou pra trás porque o Verrete tava ali, ele não influenciou, olha, nada a ver, se você lembrar do gol do Atlético Mineiro contra o Vasco, o gol do Hulk, que tem o cruzamento do Scarpa, o Scarpa cruza, o Paulinho tá impedido, o Hulk vem por trás do Paulinho e faz o gol, a zaga do Vasco não vai no Hulk, porque corre pra cima do Paulinho, o goleiro do Vasco não sai naquela bola, porque acha que o Paulinho vai cabecear, ficou na marcação do Paulinho, quando ele vê, vê o Hulk, e aí valeu, aí porra, contra o Vasco, pode, não tá por favor do Vasco, não pode, é a falta de critério, ah, é uma questão interpretativa, pô, cara, mas tem que ser interpretação pra todos os times, senão não tem equidade o campeonato, um campeonato vai em perda em equidade, você tem que ter um campeonato justo, pô, então só é, só é, a interpretação só é gol pro, pro time da, pro time contra o Vasco, no Vasco, na dúvida, na dúvida, anula, o Vasco sempre tem que fazer dois gols pra valer um, é complicado, não tô aqui chorando não, a gente ganhou, vai um bem, e aí o Vasco, esse lance do Vasco, esfriou o Vasco, a reação do Vasco diminuiu, porque tu tava no ímpio, tava no calor do jogo, aquela discussão, três minutos e meio parado, e se esfria, esfriou, o Vasco demorou mais um pouquinho pra retomar o ritmo novamente, e o Vasco voltou a pressionar, voltou a pressionar, voltou a pressionar, o Paejo jogou melhor no segundo tempo, o Paejo voltou a jogar, começou a flutuar, começou a cair mais onde ele gosta, se sente mais confortável, caindo mais pela esquerda, dobrando ali com o Piton, e aí acontece o lance, que eu acho que resolve o jogo, o Emerson Dix se machucou, teve que sair, e aí o Paiva colocou o Leandrinho, eu acho que ele ia colocar o Leandrinho atrás, e o Piton pra fazer a ala esquerda, mas não, ele botou o garoto que é mais veloz, que tava com mais saúde, que tava vindo do banco, tava mais inteiro, deixou o Piton mais atrás, pra recuperar gás, e botou o Leandrinho, eu não conhecia essa, eu sabia que o Leandrinho chutava muito bem, que é um bom lateral, que ele marca razoável, que ele chuta muito bem, eu não sabia que ele cruzava tão bem assim, ele cruza muito bem, o cruzamento que ele fez ontem, fantástico, espetacular, e aí entra a categoria, a experiência, a frieza, a calma do Paiva. O passe que o Paiva dá pro Leandrinho, se é outro, bota o cara impedido, o passe no momento certo, na hora certa, na hora que ele puxa pro meio, balança o corpo, os dois zagueiros que estão na frente do Paiva, um que tá marcando o fundo, se movimenta pra dentro da área, porque acha que o Paiva vai jogar a bola na área, quando esse cara de trás quer dar um passo pra dentro, o Paiva enfia a bola na diagonal, pro Leandrinho passar. Olha, um passe fantástico do Paiva. Ah, aquilo ali é fácil fazer, é fácil fazer, mas hoje em dia, o jogador dá uma bola mais forte, dá uma pancada, a bola vai quase sair na linha de fundo, a bola saiu perfeita, deslizando, parecia uma bola de bilhar, o campo do Vasco também tá espetáculo, a bola deslizando, o Leandrinho entra na área diagonal, levanta a cabeça, e cava, ele não dá uma pancada, ele dá uma cavada, pro Verrete, o Verrete tem que dar um passo pra trás, a bola vem um pouquinho mais aberta, o Verrete já dá um passo pra frente, o Verrete dá um passo pra trás, e aí ele dá uma cabeçada pro chão, parecido com aquela que ele fez com o Botafogo. Olha, o Verrete é craque na cabeça, né? O Paulo Nunes até lembrou do Jardel, que jogou no Vasco, né? O Jardel, que foi cria do Vasco, que fazia gol pra caramba de cabeça, e jogou com ele, Paulo Nunes, no Grêmio, né? E o Jardel foi um artilheiro do mundo, ganhou depois bola de ouro, quando foi jogar no Porto, né? E fez gol pra caramba, mas o Jardel era excelente, eu acho que o Jardel era melhor na cabeça do que o Verrete, mas como centroavante, o Verrete é mais completo do que o Jardel, eu acho, minha opinião, muito mais completo. O Jardel tinha dificuldade de jogar com a bola, o Verrete também tem, mas o Verrete faz gol com o pé. O Jardel, na hora de chutar, o Jardel era um sufoco, o Jardel era bom na cabeça, na hora dele chutar dentro da área, ele tinha algumas dificuldades, o Verrete não tem, o Verrete bate de primeira, bate de voleio, corta pra dentro e chuta, o Verrete não tem explosão, o Verrete não tem o Dibre, o Verrete, às vezes se complica pra dar passes pequenos, ele faz o pivô, ele tem que girar curto, se ele quiser girar longe, se ele quiser entregar uma bola mais comprida, ele não tem noção ali, daquela região do campo, né? O Verrete tem essa dificuldade, ok, mas o Verrete é centroavante, e é um excelente centroavante, eu acho que hoje é o melhor centroavante jogando no futebol brasileiro, o Ramon Dias falou, o cara perguntou qual a diferença do Corinthians no Novo Abarrato, o Vasco no Novo Abarrato, ele falou o Verrete, o Vasco tem um cara que bota a bola na área, ele resolve, e é realmente o Verrete, ele bota a bola na área e ele resolve. Grande vitória, agora vamos recuperar, e preparar pro jogo de quinta-feira, no final do jogo, o jogo tava quente, deu aquela estancada, o segurança do Vasco lá, o Betinho, não sei o que o Betinho se envolveu lá, qual foi o problema, ninguém escutou o Betinho, entendi porque o diretor do Vasco veio pedir desculpas, olha, não entendi nada, você vai pedir desculpas, desculpa por quê? O que aconteceu? O segurança do Vasco fez o quê? Qual foi o motivo? Entendi porque o Vasco tá pedindo desculpa, cara, desculpa que quando a gente for jogar lá, o pau vai quebrar, lá na arena, e ninguém vai vir pedir desculpa no final não, cara, não sei não, essa atitude do Vasco, não gostei de vir pedir desculpa, não gostei disso não, tinha que vir pra gritar lá, do gol anulado, anular o nosso gol, errado novamente, o Verrete tava impedido, mas não participou, porque os caras tão gritando, todos os times tão gritando, o Palmeiras grita, o Coisa Ruim da Galva grita, todo mundo grita, o Bahia então grita pra caramba, o Vasco gritou uma vez lá, acho que contra, sei lá, nem lembro mais o que o Marcelo veio falar, o Marcelo veio falar aí, o Santana, o Marcelo Santana, o diretor de futebol novo veio, falou sobre arbitragem e tal, tem que gritar, meu amigo, tem que gritar, é um campeonato que é complicado, a CBF é uma instituição política, então você tem que gritar, você tem que fazer pressão, não adianta ir lá, tomar café no dia seguinte, com os caras, que os caras tão nem aí pra você, grita, bota na imprensa, escandaliza o negócio, levanta a suspeita, porque infelizmente, nós estamos no Brasil, infelizmente a CBF, ela funciona assim, ela é uma instituição política, e ela vive de pressão política, é assim que funciona, infelizmente, tá errado, também acho que tá errado, mas o sistema é esse, e o Vasco tem que se adaptar o mais rápido possível a esse sistema, ficamos fora do sistema há muito tempo, eu não quero ser beneficiado pelo sistema, não é isso que eu tô falando, eu não quero ser roubado, e pra não ser roubado, eu quero gritar, eu tenho que gritar, porque os caras, na hora de roubar, falam assim, esses caras reclamam pra caramba, isso vai ser um escândalo, vão falar pra caramba, melhor não, melhor eu dar esse gol, vou dar esse gol, porque porra, tá aqui dentro do seu januário, esses caras vão gritar pra caramba, vão falar pra caramba, porra, vai sobrar pra mim, melhor dar esse gol, dar esse gol pros caras, acabou, é isso que eu quero, eu quero a pressão, na dúvida, vamos dar pro Vasco também, porque na dúvida é só contra o Vasco, vamos parar com isso, é complicado, pra encerrar, fortalecer o pedido pra você fazer o LivePix, faz o LivePix aí, ajuda o nosso canal, participa aí da camisa, vai ganhar uma camisa por 5 reais, vamos sortear uma camisa do Vasco, por 5 reais, a camisa oficial do Vasco, essa camisa preta, que é uma camisa maravilhosa, por apenas 5 reais, participa aí cara, do LivePix, faz o seu LivePix, quanto maior o valor, mais chances você tem de participar, porque é sempre múltiplo de 5, se faz com 10, você tem 2 chances, se você faz 20 reais, você tem 4 chances, e por aí vai cara, participa aí, vai ser bem legal, e você vai ajudar muito o nosso canal, a melhorar a qualidade dos nossos vídeos, tá bom? Nós vamos fazer investimentos em alguns equipamentos, e esses equipamentos precisam de grana cara, e essa grana, vem da colaboração, de todos vocês, que assistem, que gostam do nosso trabalho, dito isso, vamos encerrar o vídeo, pedir para que você não esqueça, dá aquele like, é de graça, vai lá, dá o joinha, só o joinha já resolve o nosso problema, já ajuda pra caramba, dá o joinha aí, e aproveita e se inscreve no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações, aquela opção toda, comenta aí, o que você achou do jogo, você achou isso mesmo? Achou que o Emerson Dix, agora é titular absoluto do Vasco, o que você acha aí? Você acha que o David deve voltar? Eu não sei se o David volta no próximo jogo não, ele teve uma celulite, que é uma inflamação, na pele, mas é complicado, ele tá internado, ficou internado e tudo, olha, é complicado, cara, e não sei se o David vai conseguir voltar pra jogar quinta-feira não, talvez pra domingo, talvez pra outra semana, mas acho que essa quinta-feira agora, sei não, mas é jovem, jovem se recupera muito rápido, minha sogra teve esse negócio de celulite, teve uma celulite na perna, assim, perto do tornozelo, eu acho, na época, e ficou internado há um tempo, cara, ficou complicado, mas já era uma pessoa de idade, era idosa, não era atleta, é diferente pra caramba, a alimentação é diferente, o estado físico é diferente, o cara é atleta, é jovem, enfim, mas minha sogra ficou, o negócio ficou complicado, é bem complicado isso, mas, vamos lá, vamos torcer pela plena recuperação do David, que ele se repere, que o Menezes possa estrear logo, o Jean Menezes, eu tô esperando isso com o Jean Menezes, esse cara, ele é de brador, parte pra cima, ontem seria o cara que ia quebrar aquela defesa do Atlético Paranaense, se ele é aquilo que eu vi nos vídeos, se ele joga aquilo que eu vi nos vídeos, eu vi o Emerson Rodrigues pelos vídeos, não achei legal, o Jean Menezes eu vi, não me empolguei, mas eu achei que vai funcionar, já gostei do cara, a gente se analisa pelos vídeos que tem, e ninguém bota os piores momentos do jogador, mas você vê o jeito que o cara mata a bola, o jeito que o cara parte com a bola dominada, o jeito que o cara tenta o dibre, e o Jean Menezes, que eu acho que ele gosta de ser chamado só de Menezes, se eu não me engano, ele sabe jogar, é um jogador de seleção, foi convocado agora pelo Chile, ele sabe jogar, eu acho que ele vai dar um caldo no Vasco, ele lembra, mal comparando, não viu o cara jogar ainda uma partida, só viu os melhores momentos, mas ele lembra, o pessoal mais antigo vai lembrar disso, ele lembra muito, no tamanho o Mauricinho, mas no futebol ele lembra o Wilson, sabe aquele pontinho de vibrador, que parte para dentro, o dibra, corta para lá, a sassarica para lá, a sassarica para cá, e cruza, às vezes entra para chutar, o Wilson chutava mal, mas o Wilson também tinha um companheiro de ataque, e resolvia os problemas dele, o Wilson dibrava um, dibrava dois, não precisava de brotecer, dava a bola para o Roberto, e era gol, era mais ou menos assim, mas tinha o Roberto, hoje você tem o Verrete, ele lembra um pouco o Wilson, ele lembra um pouco o Wilson, só que o Wilson era bem mais alto do que ele, em altura eu acho que ele bate ali com o Mauricinho, o Mauricinho era mais arisco, eu achei o Mauricinho, o Mauricinho era mais jogador do que o Wilson, e o Mauricinho era mais arisco do que o, achei ele mais arisco do que o Menezes, seria mais rápido, o Mauricinho eu achei que era mais rápido, o Menezes é aquele cara que ainda para em frente, e negocia um contra um, geralmente passa um contra um, mas o Mauricinho era mais na corrida, o Dibri mais veloz, enfim, são apenas opiniões, lembrando aí, de um passado de glória do Vasco, aquele timaço de 77 que o Vasco tinha, e depois o timaço ali, no final dos anos 80, já com o Mauricinho, gente, fiquem com Deus, até o vídeo de amanhã, um grande abraço, e tchau. E aí